Ninja, será que o jogo foi disputado demais porque o Sanz deu uma segurada? Não, ô Zezinho, jogador, não tem segurada em final, brother. Não existe isso. Não existe. Dá uma segurada. O chicote tá estralando uns negão de 2,10 metros em cima de você, vindo pra te triturar, os malandro que é o teu coração. Milhões e milhões de pessoas te assistindo. Você vai segurar o quê? Só se for um guatambu gigante, gosmento, nojento. Não, só a profissão, malandro. Você honra, você honra o dinheiro que é pago a você. Você vai dar o seu máximo, sabe? Essa conversa é furada. Ah, o time deu uma segurada. Se o time quiser dar uma segurada, sabe como é que você faz? Dar uma segurada. Eu vou te ensinar pra você que a pessoa não é jogador, nunca teve lá. Sabe como que você dá uma segurada? Eu mexo no time. Eu coloco jogadores que não jogam sempre. Eu coloco um time que não encaixa com o outro. É eles que não encaixam, mas tá todo mundo dando o máximo. Não existe isso. Se você segura, não faz o barato e você não é profissional. Você não vai estar jogando uma final de NBA. E que isso sirva pro seu trabalho. Ah, alguém tem que fazer um trampo. Sua mãe te paga pra fazer um trampo. Sabe? Seu patrão. Onde for. Alguém conta com você. E você faz um trampo meia boca. Você dá uma segurada. Prepare-se pra ter uma vida de segurada. Bem bosta. Quando alguém te pede um barato e você topa, você faz seu máximo. É poucas ideias. Eu faço o máximo. Tô só o filé. O que eu tinha pra fazer de fora daí foi o meu máximo. Mas fiz o meu máximo. Senão não aceita a porra do convite. É simples assim. Você não é obrigado. Mas se vai fazer, faz. Eu não tô falando pra você fazer igual eu. Ou igual outro. Ou igual outra cara. O seu máximo. Isso é sua obrigação. Se você não fizer, quem tem que prestar contas disso pro universo é você. Você acha que você tá enganando alguém. Você deixa... Ó, se ponha no lugar da galera, Zezinho. Você pagaria o ingresso? Pra ver o jogo, o cara fazendo o que ele... Você pagaria em graça? Pra ver isso aí? Pagaria? Você entra aqui na live. Você vem trocar uma ideia. Você vai fazer o barato comigo aqui. E eu tô assim, ó. Foda-se. É... É legal. Sabe? Vamos pro... Então... É assim, ó. O que eu quero dizer é assim, ó. Vamos pro contexto... Contexto nós mesmo. Ético. Cada um é, cada um é, mas... Não é nem um pingo legal você ver alguém fazer uma coisa meia boca. É uma bosta, cara. É feio. Mas, Zezinho, deixa eu te falar. Então, assim, ó. Ah... Você... Então... É isso, ó. Ó o que você falou. Eu quero 100% o jogo todo. O 100% é de dedicação. É de empenho. Pode ser que dê tudo errado. O Drew Holiday. Ele não tá indo bem. Mas ele tá dando 100%. Entendeu? Então, ó. Tudo que a gente fala pro outro. A gente tá falando pra nós. Então, assim, ó. Eu quero 1000% todo jogo. 100%, mano. 100% lá. Eu quero de você, Zezinho. 1000%. Todo dia da sua vida. Você pode fazer isso pra nós? É esse o seu trampo aqui. O que você cobra dos outros É o que você faz de você. Eu quero você Dando o seu máximo todo dia. E todo dia que você estiver ramelando Você tem a vergonha na cara de olhar no espelho E falar, opa, tô vacilando. Não é culpa de ninguém. Só sua. Foi você que assumiu esse compromisso. Quando você cobrou dos outros Você tá cobrando de você. Não cobra nada de ninguém. Você só cobra de você. Então, assim, ó. Quando você começar a ter esse tipo de empenho Você vai começar a encontrar a galera Com esse mesmo empenho. E você, sabe, vai começar a ver na quadra E vai falar, ó. Então, agora eu pergunto pra você. É. Não, Zezinho. Olha aqui. Não é o que a gente tenta. Ou você faz, ou você não faz. Então, vamos fazer um compromisso legal Mas isso, assim, ó. É no seu tempo. Eu não tô te pedindo nada. Eu tô te dando uma ideia. Uma ideia pra você. Daqui pra trás, já passou. Foda-se. Não tem o que fazer. Já era. Fez bonito, fez feio. Não interessa. Só que daqui pra frente Ó. A 1 e 02 Ó. Era 1 e 1 agora. Do dia 9 de julho Você comanda 100% Do seu empenho Até o dia da sua morte. Agora é com você. Agora você se fodeu. Porque se você fizer bosta A conta é só sua. E se você fizer bonito Meus parabéns. Mas você Agora assumiu um compromisso com você. Então Quando lá na frente Você passar Pra ir pra subir pra tua casa Pro quarto Pro fundo onde for Você vê aquelas louças Tudo suja na pia E você não for lá fortalecer Saiba que é você Sendo um cuzão E não dando o seu 100% Quando você tá indo Acordando Saindo pra ir pra um pico Você vê sua cama desarrumada E você não for fazer É você sendo cuzão Não dando o seu 100% Vai vendo essas coisas Vai acumulando Vai acumulando Aí lá na frente Quando você tomar no cu Ah tal cara Me fudeu no trampo Não Você se fudeu Sozinho Por não dar o seu 100% Essa é a maneira Que o universo Faz Pra você Aprender a parada As coisas acumulam Aí lá na frente No trampo Que você quer Você se fode Aí depois Você toma no cu Do barato Que você não fez Ah eu sou inocente O cara fala inocente O caralho Olha as bosta Que você fez lá atrás Entendeu? Então é por isso Que a gente não pode nunca Sabe? Por que que eu tô te dizendo isso? Falar dos outros Sem a gente saber Porque quando a gente Fala dos outros A gente não tá falando Nada sobre eles Nós só estamos falando Sobre nós Então quando você fala Você não acha Que é porque o Phoenix Suns Deu uma segurada Agora eu repito A mesma pergunta Pra você Zezinho Segurou o que? Entendeu? Se você segurar Você vai se foder Se você Se eu segurar Tem um grego Lá com a inhame Desse tamanho Dizem que não era Nem a perna Do Antetokounmpo Era a rola dele Que tava dentro De um sapato E os caras Tão jogando Se você fizer isso Você é triturado Mano Os caras ganham Um milhão Não é à toa Então assim Não dá pra você fazer Mas o que eu quero Que você entenda É o seguinte Não estamos cobrando Perfeição Você entendeu? Agora é onde eu quero Pra deixar o barato claro Assim ó Nós estamos aqui Pra melhorar Um pouco Todo dia Entendeu? Eu só quero Que através do meu exemplo Você consiga também Vem se ajudar aí Então assim ó Porra mano A próxima vez Que você der uma olhada Numa pia Cheia de louça Roupa pra lavar Alguém que você pode Fortalecer Um curso Que dá pra estudar Que você não perca a chance Só de você já prestar atenção Já valeu Aí você vai fazer um dia E você vai falhar Três, quatro Não tem problema Continua Aí você depois Vai emendar uma sequência De dois dias Opa Você já tá construindo Coisa da hora Você não prestava atenção Nisso Entendeu? Então assim O problema é que a galera Cobra a perfeição Então assim E não é isso mano É só você dar o seu máximo Tá? E as vezes você fala Pô mano Hoje eu tô cansado Descansa Entendeu? Sabe? É assim É pra você viver uma vida Leve Mais dedicada Entendeu? Porra Então assim ó Quando eu não puder vir Sabe? Aqui pra cá Ou você vai encontrar alguém Você não vai poder tratar A pessoa super bem A gente fica em casa Tá ligado? Pra você não é Então assim ó É um pouquinho todo dia mano Cola aqui mano Nas lives Que nós estamos fazendo isso junto Você tá vendo na tua cara Eu acabei de começar A fazer essa porra Não sabia nada disso E tá mudando minha vida mano Que nem agora ó Tudo que eu falei pra você Na verdade Eu falei pra mim Moleque foda Tamo junto mano Caramba Você é foda Vamos lá cara Que da hora Mas você viu que ninja mano Pela tua pergunta Você me traz um monte de coisa Que é tudo que eu tô falando Pra mim mesmo Entendeu? Tchau 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 Obrigado.